O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha, O Jair não para nada, não tem o jogo que nunca trabalha Arrula suas balas, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair e bora, arrula suas balas, tá no CRI, passe bola, passe bola, passe bola Arrula da hora do Jair, arrula da hora do Jair Pelo 01 02 03 04, tchau Tá chegando a hora de mandar o outro e bora Alguma parte do ar, nação de eu, a Viagra, o Jair não vale nada É um preguiçudo que nunca trabalha nada, o Jair não vale nada E eu fico isso, o problema não está, percebo o Jair não vale nada Jovem sem emprego é de canto de sábado, o Jair não vale nada Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já indo embora, arruma suas balas, tá no CRI, passe bola, tá na hora do Jair Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já indo embora, arruma suas balas, tá no CRI, passe bola, passe bola Tchau 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 E o menino já tá comentando, pode arrumar nada E o menino já tá comentando, pode arrumar nada E o menino já tá comentando, pode arrumar nada E o menino já tá comentando, pode arrumar nada E o menino já tá comentando, pode arrumar nada Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acabou, acabou, acabou Me prepara porque acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Agora já acabou o futuro E aí E aí E aí E aí E aí E o Música Chegou aqui, em nosso meio, aquele que é o maior líder, fica acima de dentro de região, o nosso prefeito Manil. Ele vai contar uma novidade para vocês. Eu vou para trás para ele vir para frente. Espera aí meu professor. Olha ele aqui. Para o prefeito. Acabei de chegar, tive que vir a pé, com novidades excelentes para a nossa garcinha brasileira. Primeiro é que todas as pesquisas, saiu outra pesquisa hoje em Lula na frente. Domingo agora, que acima de dentro, vai dar a maior maioria da história a um presidente. Como também, vamos dar a maior maioria da história ao nosso governador João Azevedo. Estive hoje, agora, agora, quando eu voltava para cá, cima de dentro. Estive com o prefeito de João Pessoa, estive com o nosso governador. Meu anjo fazendo política de mentira. Faça a política da verdade. Vamos ganhar na grande João Pessoa, vamos ganhar na Paraíba com mais de 100 mil pontos. 100 mil pontos. Pode filmar. Vamos ganhar em João Pessoa, vamos ganhar na Paraíba com João Azevedo, com Lula, com mais de 100 mil votos. E aqui, e aqui em Cacilha de dentro, vamos atrás de mais um. Quem vota em Lula, vota em João. Quem vota em João, vota em Lula. Vamos à vitória, domingo, se Deus quiser. Estou esperando lá na minha casa. Tem outra, outra. Sábado agora, sábado, vai a outra pesquisa. E eu tenho a certeza que o nosso governador vai sair de novo na frente. Estarei na porta da minha casa e vamos fazer outro movimento, se Deus quiser. Vamos dar vitória. João, Lula, Lula, João e João é Lula. Março! 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 Música Música